Pois é, pessoal, voltando aqui com mais uma notícia boa, especificamente para um público determinado aí que são beneficiários que residem no Rio Grande do Sul, o pagamento do Devolve ICMS se iniciou hoje, dia 24 de abril. O Devolve ICMS terá nova parcela paga nesta quarta-feira, dia 24. O Devolve ICMS, ao realizar nesta quarta-feira, dia 24 do 4, o repasse de abril aos beneficiários atinge uma marca de 10 pagamentos, um marco em sua trajetória. Então, aqui vocês podem verificar o valor que está disponível, esse extrato aqui, dia 24 do 4, mais um extrato aqui de pagamento também, dia 23 do 4, nesse outro caso aqui também, dia 23 do 4. Então, você que é beneficiário aí do Bolsa Família, tem situação de renda baixa também, você pode estar verificando através do aplicativo Devolve ICMS, tá bom, gente? Lembrando que é somente para quem reside no Rio Grande do Sul. Então, é isso, eu vou ficando por aqui, qualquer dúvida, comente aqui abaixo no campo dos comentários, se inscreva no canal, até a próxima e fiquem com Deus!